Nesse vídeo o que a gente vai fazer é um pequeno commit da nossa variação que a gente acabou de alterar no nosso componente main input. Então, vai, tio, bora lá. Então aqui dentro do nosso terminal, a gente vai dar um git status como padrão que a gente sempre faz para verificar o que foi alterado. Foi alterado a index, onde a gente adicionou aquela classe específica, né? Se você quiser ler aí, né? Opa, se você quiser ver as alterações, lembra que você pode sempre fazer o diff, né? Aí você vê que foi adicionada a classe aqui, o text area, beleza? É só isso. A gente tem aqui a versão, a linha que estava antes e a linha que está atualmente. Você consegue sempre dar essa verificada, caso você queira, se você não lembrar o que foi feito. E no main input a gente adicionou, né? Uma coisa, se você quiser verificar, dá aquele git diff aqui na felicidade, css barra component e olha o que tem no main input. Se você olhar o que tem no main input, olha lá, está lá bonitinho. Main input traço text area. Então está funcionando também, né? Vou dar o git status aqui de novo, git add ponto, git commit e falar o que a gente fez, né? Então, a gente criou uma variação. Então, create variation para main traço input. E aí a gente pode dar um git push aqui para atualizar o repositório remoto. E aí sucesso, né? É só isso mesmo. Ah, tem que colocar usuário e senha, né? Quase esqueci. Marco no live, a gente coloca aqui a senha, Deus é amor e vai legal aí. Agora não usa essa senha, só zoeira, tá? Se não, é uma das senhas mais usadas. Então pronto aí, ó. É isso, né? É isso que a gente tinha que fazer. Valeu aí, brigadão e bora para o próximo vídeo. Partiu! 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 Partiu!